E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, quarta-feira começa com sol, agosto começa com calor, mas vem aí uma queda na temperatura, não é friozão, mas como tem umidade vai dar aí a sensação de frio entre o sábado e principalmente o domingo. Por enquanto é tempo de calor, temperaturas elevadas, 28 graus no litoral, na capital também, no interior passa dos 30 e clima muito seco em todo o estado de São Paulo. Tempo não muda por enquanto, mas no fim de semana vem alterações por aí, cuidado aí durante as noites porque vai dar uma esfriadinha de sábado para domingo principalmente. Um abraço a todos!